Olá, tudo bem? Na última semana, o Brasil registrou dois casos de coronavírus na cidade de São Paulo. Até o momento, já são mais de 200 casos suspeitos no país. No vídeo de hoje, você vai aprender a se prevenir da doença. O primeiro passo é saber quais são os sintomas. Os mais comuns são tosse seca ou com secreção e febre de 37 graus. Em casos mais graves, os sintomas se agravam e podem dificultar a respiração e causar insuficiência renal. Outros sintomas podem ser dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Se você apresentar algum desses sintomas, procure um hospital mais próximo. Lá você vai receber as devidas orientações. O vírus pode ser transmitido através da saliva ou gotículas expelidas pela boca de quem está contaminado. Pode ser transmitido também por aperto de mãos, beijo e abraço. Superfícies não higienizadas também podem ser uma fonte de contaminação. Por isso, procure mantê-las limpas. Para evitar a contaminação, é indicado manter a higiene, lavando sempre as mãos com sabão. E se possível, fazer o uso de álcool em gel. Evitar tocar boca e os olhos. E ao respirar, o indicado é aproximar o rosto do antebraço para cobrir a boca. Caso você conheça alguém ou até mesmo esteja contaminado, procure manter aproximadamente 1 metro de distância de outras pessoas. Evite multidões e utilize máscaras. O ideal é se manter em quarentena domiciliar orientada por um médico. Essas são as dicas para você se prevenir contra o coronavírus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas saibam como evitar a doença. Amém. Amém.